Quando estou apaixonado Eu me entrego pra valer Eu me mergulho nesse amor Sem medo de sofrer Às vezes para ser feliz Risco temos que correr Amor não é da boca pra fora Vem do coração Vem da memória É por isso que eu te amo tanto E não vou me arrepender De me entregar pra esse amor Sem medo de sofrer As vezes para ser feliz Risco temos que correr Amor não é da boca pra fora Vem do coração Vem da memória É por isso que eu te amo tanto E não vou me arrepender De me entregar pra esse amor Sem medo de sofrer Sem medo de sofrer É por isso que eu te amo tanto E não vou me arrepender De me entregar pra esse amor Sem medo de sofrer De me entregar pra esse amor Sem medo de sofrer E não vou me arrepender Mais é por isso que eu te amo tanto Sem medo de sofrer Sem medo de sofrer E não vou me arrepender Legenda por Sônia Ruberti